O minuto para as onze, a fita, o árbitro, tá começando o segundo tempo em Santiago, no Chile. Só tá começando o segundo tempo, lá vem, Neymar dominou, abriu para o Zé, pela ponta direita, de frente para o gol, invadiu, bateu para o gol, e espalmou o goleiro. Danilo botou, espalmou o goleiro, botou para fora, escanteio para o Peixe. É o futebol pela internet, é a J.D. A bola tá parada assim, Jarbas, e o Colo Colo já foi campeão da Libertadores, isso ocorreu na edição de 1991. Vem, Colo Colo, de novo, botou na cara do Gomes, atirou, deu no poste, deu na trave essa bola, gente, quase o quarto, com quase três da etapa final. O Santos aperta pela ponta direita, Elano dominou, vai bater para o gol, não, filho, bateu em cima do goleiro. Castilho, Castilho, Castilho fechou o ângulo, segurou e não largou. Aperta o Peixe pela ponta direita, lá vem o Ganso, o Ganso dominou na entrada da grande, era para o Neymar, invadiu o Neymar, tocou, atenção lá, vai entrando, vai entrando e gol. Gol! 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 É do Peixe! Neymar, não perdoa a marca! Lá, Henrique Ganso dominou na entrada da grande área, fez a fenda de dois, marcadores, botou para o Neymar, ele foi lá e pintou o goleiro e botou para o fundo do gol do goleiro do Chile. Que bola, gente, Neymar, Neymar, sensacional desconta para o Peixe, na marca de quase cinco, etapa final, quase cinco, Bolo, 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 três, Santos, dois, amigo internauta. Vem Peixe com o Ponce, Dom, dominou, quer mais, o Santos invadiu, bateu para o gol, fora! Vai embora essa aí, amigo internauta, o árbitro está apontando, saída de bola, é, é tiro de meta aí, né, Marcelo? Tiro de meta, Jarbas, em 2008, o Lucas Barrios fez 37 gols no campeonato chileno, jogando pelo Colo Colo. Vem Peixe de novo, Zé invadiu, a grande área dominou para a cara do gol, vai atirar na zaga de novo essa bola. Cortando a trajetória da bola, botando essa bola pela linha de fundo, é, o árbitro está apontando a saída de bola. E é tiro de meta, né, Douglas? Mais um tiro de meta, o Santos dorme hoje em Santiago e retorna ao Brasil amanhã, desembarca no aeroporto internacional de Guarulhos. No período da tarde já inicia as preparações para pegar o Bragantino no sábado. Neymar dominou para o Zé Eduardo, dominou de cara para o gol, perna e esquerda, virou na zaga. Deu escanteio, está apontando o árbitro, com quase nove escanteio para o Santos cobrar na segunda etapa. Santos aperta pela ponta direita, tenta o levantamento de Ganso para a cara do gol, atirou na zaga, saiu o goleiro, deu munheca do goleiro, botou fora. Desiou o goleiro, botou para escanteio para o Santos cobrar na pela direita. Três a dois é o placar. Amigo internauta, olha a hora. Onze e nove da noite no meu relógio. Girando o placar. Copa Libertadores América 2011. Estamos vivendo aqui o segundo tempo no Estário Monumental em Santiago, no Chile, Nathalie Morello. Aqui, coro, coro, três, Santos tem dois. Web Rádio. Pois é, Web Rádio. Amanhã, Nathalie. Copa Libertadores Jarbas amanhã, Estudiantes Argentina e Guarani do Paraguai. LDU do Ocador e Penharol do Uruguai. Web Rádio. Jornada esportiva ao vivo. É falta para o Peixe, quase na marca de 14, etapa final. Está três a dois. O Elano toma longa distância, amigo internauta. Quem sabe agora? Autoriza o árbitro, o Elano, na bora bateu, deu na barreira. Foi fora. Deu na barreira, escanteio está apontando o árbitro. Vem Santos, dominou para parar, invadiu, bateu para o goleiro e espalma o goleiro. Veio de novo, tentou o Neymar na zaga. Que chance, gente. Pelo amor de Deus, fica caído o goleiro contundido no time do Colocolo. Amigo internauta, olha a hora. 11h17 da noite no meu relógio. Girando o placar. Copa Libertadores da América 2011. No futebol JD, três para o Colocolo, dois para o time do Santos. Está vendo aí, Natália e Morello? No domingo, Jarbas, às 18h30, Linense, São Bernardo, Grêmio e São Paulo, Ituano e Mogi. O internauta participa ao vivo. Tem mais internauta aí, Marcelo? Jarbas, o Otávio e a Solange são santistas. Eles estão de férias em Lodimel. Na viagem, hoje, agora à noite, estão em Nápoles, na Itália, hotel e na sacada com um notebook. Pô, que ruim, Otávio e Solange em Nápoles. Opa, um abraço para os dois aí, hein? Entre um e o outro, está ouvindo o jogo. Legal, Tavião. Abraço, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Solange. Santistas. É sim, o Santista, quando está perdido pelo mundo, ele dá um jeito, né? Dá um jeito de ouvir. Vem pela ponta esquerda, aposta de bola, fica de novo com o time do Colocolo. Cruzamento na entrada da grande. Ela subiu, parênteses, testou para o gol. Ela passa à direita do goleiro, vai fora. Olha, por pouco o quarto. Quase na marca de 25. Por pouco, a bola não entra, vai em linha de fundo, tiro de retorno. O árbitro está apontando o tiro de meta, né, Douglas? Tiro de meta, lembrando que o Santos disputou pela última vez a Libertadores em 2008. Foi eliminado pela América do México. Perdeu no México, 2 a 0, gols de Cabanhas. Lembra dele, Jarbas? Opa! E na vela só fez 1 a 0, gol do Kleber Pereira. Santos aperta, dominou. Elano na tabelinha para o Ganso. Invadiu o grande, era bater o cantinho e espalma o goleiro. O Elano tentou colocar a bola. Mais uma linda defesa do goleiro Castilho, hein? Muito boa defesa na marca de 27, etapa final. 3 a 2, o Colo-Colo está na frente. Vem outra vez pela ponta direita. Olha o Colo-Colo. Lançamento fica para Scott, dominou perna à direita, pro gol. Scott invadiu, bateu no cantinho à direita. Tá do goleiro, vai fora. Cruzeiro faz 4 a 1 para cima do Tolima. 4 a 1, tá lá. O internauta participa, tem mais e-mail aí, Marcelo? O Jarbas, sabe quem tá ouvindo agora a gente? Quem, quem? O pai da cantora Manu Gavazzi. Ah, tá fazendo sério. Essa menina está arrebentando no palco. O pai dela é o Zé Luiz. Tá aqui ligadão na gente. O Zé é um dos apresentadores dos comerciais das Casas Bahia, Jarbas. O Zé é seu amigo desde Campinas. Época da Antena 1, época boa, hein, Jarbas? O peixe aperta de novo. Pena à direita. Neymar tem 3 na cola. Fez a finta. Cadê o pro gol? Pena à direita. Na passa à direita do goleiro, vai fora. Foi embora essa aí, amigo internauta. O árbitro apontou de novo, Douglas. Tiro de meta assim, Jarbas. Esse estádio aqui tem capacidade para 47 mil torcedores. É o principal palco do futebol chileno. Inclusive abriga os jogos da seleção vermelha e azul. Vem Peixe de novo para a entrada da grande área. Aponcedor, arrumou para a cara do gol. Vai, Maicon, entra, entra. Não entra, não entra, Maicon. Vai ficar para a saída outra vez do goleiro Castilho. Juan Guilhermo Castilho segura e não larga. Pera, pera o que, si, pera o que. Não, senhor. Internauta participa. Tem mais e-mail aí, Marcelo. Jarbas, o Guinness está em Sorocaba e diz aqui. Nossa, Jarbas, a sua voz continua a mesma. Desde a época da Clube Cacique. O que você faz? Mastiga gengibre? Vem de novo outra vez. Olha aí. Aperta pela ponta direita. O Binares tenta o domínio. Empurrou para a cara do gol. E espalma o goleiro do Peixe. Rafael na devolução. Tucu de novo. Apareceu. Paredes atirou. Rafael de novo. E a bola vai fora. Passou por cima do gol. Renta ao poste principal. Por pouco essa bola não entra, hein, gente. O futebol é pela internet. Tive de meta, sim, Jarbas. E o Colo-Colo já foi campeão 29 vezes do Campeonato Chileno. Da primeira divisão. E 10 vezes da Copa do Chile. O time do Colo-Colo aperta pela ponta direita. Bola com o Roqueira. Dominou. Vai chutar ou vai passar. Roqueira dominou de frente. Perugou. Atirou para o gol. Longe do gol. Foi fora. Foi longe do gol. Arbitragem está apontando. Apenas tiro de meta para o Peixe cobrar. É outro tiro de meta. O árbitro está apontando aqui. Portal da Luta Livre. Informação, Marcos. Está parado o jogo. Opa, Jarbas. Posso aproveitar antes da reposição de bola aqui para mais uma da Luta Livre? Manda, Marcos Amaral. Pois é. E parece que tem demissão agora na China. E a concorrente da WWE. Parece que foram duas lutadoras que saíram, hein. Saiba mais no Portal da Luta Livre. Vem de novo o time do Colo-Colo com Milares para a entrada da grandeira. Deu na zaga. Deu na zaga. O árbitro de Esquinovo é absolutamente nada. Amigo internauta. Olha a hora. 11h29 da noite. Girando o placar. Girando o placar. Copa Libertadores América 2011. Aqui numa estádio monumental em Santiago, no Chile. Cinco gols até agora, viu, Nathalie? Cinco gols. Três para o Colo-Colo. Dois para o time do Santos. Sábado que vem tem bola rolando para o Paulistão, né? No sábado, Jarbas, às 18h30, Bragantino e Santos, Santo André e Oeste, Botafogo e Paulista. Web e Rádio. Vai acabar o jogo, amigo internato. Ouviu na placa aí, Marcelo? Mais quatro minutos. Há quatro minutos? Mas você está falando sério? O futebol pela internet. Alô, Jarbas. Rio de Janeiro, Santo e 90. Um abraço também no Brasil. Foi bom jogo. Até domingo. Vê se for aí. Ô, Rodrigão. Obrigado, cara. Grande Rodrigo. Curtindo a nossa jornada esportiva aqui pela J. O futebol vai pela internet. Ô, Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, cara. Se eu estava som meio baixo aí. Alô, Rodrigo. Curtindo a nossa transmissão esportiva. Pode falar, Rodrigo. Alô, Jarbas. E ele para o Santo e 90. Um abraço também no Brasil. Foi bom jogo. Até domingo. Vê se for aí. Boa, Rodrigo. Agora deu para te ouvir, cara. Vai acabar o jogo. Amigo internauta. Quando apita o árbitro. Acaba o jogo. Três para o Colo Colo. Dois para o Santos. Vamos conferir os destaques finais da nossa jornada esportiva. Fecha o papo aí, Marcelo. Opa, legal, Jarbas. Um abraço e até domingo. Em mais uma jornada esportiva aqui na JD Esportes. Sabia do Douglas Araújo também. Dá o seu destaque final aqui na nossa jornada esportiva pela JD. O futebol é pela internet. Está ouvindo aí, Douglas. Ok, Jarbas. Um grande abraço para você e a todos os amigos ligados na JD Esportes. E eu estou sim no Twitter. Arroba Douglas Underline Araújo. Pode me achar também no Facebook ou também no Orkut. Como Douglas Araújo. Mesmo em agente vai bater aquele papo via rede mundial de computadores. Está certo até domingo com mais bola rolando aqui na JD. Obrigado. Um grande abraço para você, meu caro Douglas. Obrigado pelo carinho da audiência, meu caro Douglas. Obrigado pela informação aqui na nossa jornada esportiva pela JD. O futebol é pela internet. Dá mais um para encerrar aí, Marcos Amaral. Deixa eu aproveitar só essa saída de bola, Jarbas, para avisar o pessoal aí do Reston Mania, o maior evento de luta livre do mundo, que vai rolar no dia 3 de abril. E o portal da lutalivre.com está cobrindo tudo, Jarbas Duarte. Muito bem, Marcos. Legal, cara. Bom, daqui para frente é com você, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri